A primeira história de sangue Deixa falar, abramadas que o império vai passar Vem do rio, vem do rio de janeiro A primeira história de sangue Deixa falar, abramadas que o império vai passar Linda Baiana, oh Linda Baiana Corrindo com os pés no chão Porta, bandeira, não apresento o seu pavilhão Marlinha, eu me sinto Hoje tenho meu aval A passarela Você fez um carnaval Que saudade Dos meus tempos de outrora Com a galera eu vou agora Eu me lembro toda hora Vamos sorrir, vamos cantar Vamos brincar até o dia caia Vamos sorrir, vamos cantar Vamos brincar até o dia caia Cachoeira, chuá, chuá É no pé que o povo vem mostrar Cachoeira, chuá, chuá É no pé que o povo vem mostrar Foi no início do século Esta beleza retratante começou Oh, 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 oh Mano em pé, fantasia É Pereira, já reinava a folha Vem do rio, vem do rio de janeiro A primeira escola de samba Deixa falar Abra uma ala Que o império vai passar Vem do rio, vem do rio de janeiro A primeira escola de samba Deixa falar Abra uma ala Que o império vai passar Das baianas Oh, das baianas Corrindo com os pés no chão Portas, bandeiras Apresentam o seu pavilhão Matinho, eu me sinto Hoje tenho meu oval Na passarela Você fez o carnaval Oh, que saudade Dos meus tempos de outrora Com a galera Eu canto agora Eu me lembro toda hora Vamos sorrir Vamos cantar Vamos brincar Até o dia cairá Vamos sorrir Vamos cantar Vamos brincar Até o dia cairá Gachoeira Gachoeira Chuá, chuá É no pé que o povo vem mostrar Gachoeira Chuá, chuá É no pé que o povo vem mostrar